Opa, 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 e aí meus manos como que vocês estão hoje, espero que estejam todos felizes, pois hoje vou mostrar a vocês a Beta 079 dos Tumblegues, e vou mostrar tudo que veio de novo nela, e já vou falar pra vocês, temos um novo bloco da Shereen, então já deita no sofá, pega uma Coca-Cola bem geladinha, e um pão com mortadela bem gostosinhos, e bora logo pra essa bosta, digo pra essa bosta, essas informações. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.